E a ajuda internacional começa a chegar à Índia. Hoje, os indianos receberam equipamentos do Reino Unido. Esta é a primeira carga enviada pelos britânicos. 100 respiradores e 95 concentradores de oxigênio. Mais equipamentos devem chegar do Reino Unido até o fim da semana. França, Canadá e Alemanha também prometeram apoio. A segunda onda do coronavírus castiga a Índia. O país registra mais de 300 mil novos casos por dia. Os hospitais esgotaram as vagas e não tem oxigênio suficiente. Indianos fazem fila no mercado clandestino, onde chegam a pagar o equivalente a 3.500 reais por um cilindro. As mortes diárias se aproximam de 3 mil, mas os números podem estar subnotificados. Os crematórios não param e tem fila de espera. Famílias são obrigadas a improvisar piras em qualquer terreno para cremar as vítimas. Cenas para além de cortar o coração. Nas palavras de Tedros Adhanom, diretor da OMS. Nos Estados Unidos, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças relaxou as recomendações para o uso de máscaras. Quem já completou as doses da vacinação pode dispensar o acessório quando estiver ao ar livre. O objetivo é incentivar a imunização. A Itália também está relaxando as restrições. Restaurantes reabriram em Milão e outras cidades. E depois de 40 dias, os turistas voltaram a visitar monumentos como o Coliseu de Roma. A Itália também está colocado em Milão e o Aconte do Aconte do Aconte do Aconte do Aconte do Sul. A Itália também está disponível para o acessório de Nova Corte.